Meus amores, Giovanna Mayra, Jorge e Durian, dá um beijo aqui, dá um beijo aqui, vem você pra cá, saudades tô eu de vocês, olha, eu tava bem, agora eu tô ótima, gente, e que cabelo é esse, nossa, nós e nossos cabelos, não é Durian e Giovanna, deixa eu ver onde, será que a gente fica, eu acho que eu vou trocar de lugar com vocês, quer ver, vocês vêm pra cá e eu pra cá, porque eu vou cozinhando, então calma, olha, Cláudia, contando que a gente fique bem pertinho da comida toda, eu e o Durian, já tem um prontinho aí que vocês vão provar esse, que delícia, já tão bem pertinho, porque na nossa cozinha lá no Bela Itália, você sabe que a gente fica muito perto, né, eu e o Durian, perto do Bruno, do Fido, eu quero saber o seguinte, vocês comem mesmo ou vocês só brincam? Não, eles comem mesmo, quem que mais come, Durian ou Valsani? Ah, é uma briga boa ali os dois, é um tal de um roubado do outro ali, Giovanna, eu conheço, porque Giovanna quase não come nada, né? Eu sou fitness, eu sou fitness, eu sou fitness, eu experimento, eu vou pôr luva só pra poder não ficar com a mão de carne moída, apesar de que eu já fiz aquela primeira ali, já fiquei, mas já lavei bem lavadinho, porque é cheiro de carne impregnina às vezes. Não. Vocês comem carne? Eu como, tudo. Apesar que em casa, a maioria é vegetariano lá em casa. É mesmo? Eu como. Que joia. Sobra mais pra mim. Bom, seguinte, a gente vai temperar essa carne, na verdade, é aproximadamente um quilo de carne moída pra um pacotinho de creme de cebola, vocês vão aprendendo juntos, tá? Ótimo, vamos lá. E assim, a brincadeira aqui, na hora que a gente cozinha, que uma vez por semana eu venho pra cozinha, o convidado, ele conversa, ele canta e ele pergunta. Como vocês são cantores, eu acho que o melhor é a gente começar com música. Enquanto eu vou misturando aqui, vocês explodiam. Eu acho ótimo, hein? Bora. Vamos começar com uma música bem alegre, uma tarantela? Vamos lá. Hoje, sem a orquestra, a capela. É a capela. Vamos fazer a capela? Vamos lá, quero, vai lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Da pia. E abre essa sua massa como se fosse um rocambole. Enquanto eu vou abrindo, porque isso aqui é coisa que também qualquer pessoa faz, né? É só deixar fininho, não tão fino, mas deixar esticadinho num retângulo, eu vou rodar o meu passeio lá no hipermercado Zafari, tá bom? Então acompanha aí você de casa. Quem gosta do supermercado aí? Giovana falou que gosta, né? Eu gosto muito. Tem muitos produtos bons, diferentes. Eu gosto bastante. Ah, você já foi no Zafari? Já, tô sempre lá. Ah, a gente já foi no Zafari. Não, e a Giovana falou assim, você cozinha mesmo? Eu olhei. Na verdade, Giovana, eu não cozinho, não. Eu sou mãe, né? Casada há 26 anos. Não, menina, você tem uma destreza aí. Você tem uma habilidade. Aí tem que fazer uma comidinha em casa. Por isso é que eu venho aqui e faço assim, aquela coisa bem facinha, tá, gente? Olha, Cláudia, chegou aqui uma pergunta dos telespectadores. Pergunte! Perguntas enviadas para o Instagram. Opa, que medo, hein? Olha só, arroba Vida Melhor Oficial. Então vai lá, Valcê. Vamos fazer uma aqui, ó. Essa aqui é do Rio de Janeiro. A Thalita Priscila, do Rio de Janeiro, qual a receita da felicidade, Cláudia? Thalita! É profunda, hein? Essa daqui é boa. Essa receita aqui dá uma felicidade que você faz um negócio rapidinho e resolveu. Eu e o Durian sabemos muito isso, né, da nossa felicidade. Uma bela pizza, um espaguete, é muita felicidade isso, né, Durian? Gente, na verdade, olha, eu vou falar o que eu já falei até outro dia aqui mesmo. Deixa eu só lembrar aqui para quem está acompanhando a receita que eu só abri a carne, coloquei a mussarela, agora eu estou colocando uma camada de presunto, tá? Eu falei assim, que é o que eu vivo mesmo, viu, meninos? Eu penso que felicidade é como se fosse o pano de fundo, tá? E aí eu tenho momentos alegres e momentos tristes. Mas eu me entendo como uma pessoa feliz desde sempre. E eu devo muito essa minha felicidade à minha relação com Deus, assim, e aí eu não estou falando de relação religiosa, mas relação espiritual mesmo, de entender que Deus me ama, que eu sou abençoada, protegida. E isso me faz feliz, sabe assim, me faz descansar. É uma felicidade que fica sempre, assim, que notei a minha vida. Isso transparece, exatamente. Então, aí o que que é, aí, por exemplo, respondendo melhor a Priscila, né? Talita, Priscila. Talita, Priscila. O segredo é buscar sempre, porque se a gente não busca a nossa fé também, ela some. E aí, de repente, a gente se pega com fé apagada. Então tem que buscar, né? Tem que ter o seu momento, exercício. É um exercício, é verdade. Olha, mais uma pergunta aqui, ó, Cláudia. Fala, Durian. Enviadas pelo WhatsApp do Vida Melhor. Tá. A Dalva Lopes, aqui de São Paulo. Oi, Claudinha, minha querida. Gostaria de saber quantos filhos você tem. Oi, Dalva. Um beijo pra você. Eu tenho dois filhos. O Gabriel, que tem 25 anos e vai fazer 26 agora em agosto, dia 19. Tem a Carolina, que tem 18 anos. Solteiro, seu filho? Como é que tá? Menina, olha, eu vou contar uma coisa, porque ele não tá assistindo, porque ele está viajando. Mas eu sei, mas só que isso é um segredo. Ah, o segredo em rede nacional. Muito bom, vamos lá. E a namorada não pode saber, mas eu sei que este final de semana ele ia pedir lá em casamento. Ah, que lindo. E nós vamos cantar no casamento do Gabriel. Ô, gente, agora vocês estão com muitas testemunhas aqui, hein? Vocês vão ter que cumprir. A gente vai, lógico. A gente sabe que o Gabriel ama aquela música Bela Tchau. Ele ama. A gente vai cantar hoje ainda aqui. Enquanto eu enrolo, vocês podiam cantar, né? Vamos fazer o Bela Tchau? Vamos. Respondemos a pergunta aí. A Carolina tem 18 a fazer 19 dia 16 de setembro. Eu respondi. É isso aí. Que lindos. É que da pergunta e da resposta já pintam um monte de história, né, Cláudia? Eu tinha que perguntar, né? Eu tinha que perguntar. Você não era solteiro, porque é a minha missão. Ah, essa é a sua pergunta, né? A minha missão é essa. A sua missão é casar? A minha missão única é essa nesse momento. A gente precisa arrumar um marido. Não, mas quem só tem a Cláudia de sogra? Vocês não imaginam isso? Nossa, que delícia. É um privilégio. E ainda ela cozinha. Olha que sensacional. A minha norinha é mais querida. A minha norinha gosta da sogra. Você não quer aproveitar que você está tão perto do Armando? Casa com o Armando. Armando está solteiro. Eu já falei que eu moro sozinho, né? Aquela coisa. Pode ser. Ele só sabe fazer bala lá. Ele só tem bala na casa dele. Não. O dia inteiro. Meu Deus do céu. Não vai aguentar. Gente, eu só vou mostrar uma coisa aqui. Lembra que eu falei que tem que ter o papel filme? Que você vai levantar ele um pouquinho para poder enrolar, tá? Então já dá a primeira enroladinha aqui. E vai bonitinho. Enrola, puxa. Enrola, puxa. Querem perguntar mais? Eu tenho uma pergunta, só que a minha pergunta... Porque eu sou chique, né, meu amor? Você sabe que eu sou tecnológica. A minha pergunta foi feita por um vídeo gravado. Gravado, solta aí, produção. Vamos acompanhar, então. Vai lá, vai lá. Meu nome é Odaí, eu estou sempre acompanhando o Vida Melhor. Faço questão, quando posso, de estar aqui de olho acompanhando o seu trabalho. Eu gostaria de saber, Cláudia, qual é o seu maior medo? Odaí, peraí. Pegou profundo também. Assim, eu tenho medinho de ficar doente, porque eu gosto muito da minha vitalidade, de poder acordar, trabalhar e etc. Mas medo... Eu tenho medo de cobra, muito medo de cobra. Eu fui para o Marrocos no final do ano, gente. Tem uma praça em Marrakech que só de você olhar a cobra, vem o cara achando que você quer tirar uma foto e já quer tacar a cobra no seu pescoço. Aquilo me dá um desespero geral, eu saí correndo várias vezes daquela praça. Nossa, Cláudia. Isso é um medo que eu tenho. Então eu posso te convidar para ir lá em casa. Porque você tem cobra? Porque no meu condomínio... Não, no meu condomínio eu moro no mato, né? No meu condomínio tem um monte de cobra. Você está brincando? Eu acho que vai aparecer umas cobrinhas por lá. Eu tenho lá lagarto, cobra... O Dudurinha também. Inclusive, o Dudurinha tem uma família de lagartos que eles alimentam. É uma coisa muito bonitinha. É verdade. É mesmo? Entram na cozinha. Ai, gente, então não vai rolar. Nove macaquinhos. É verdade. É verdade. Não, macaquinho eu não tenho problema com isso. Mas cobra eu não gosto, não. Não, cobra não aparece. Depois o lagarto, começou a aparecer os lagartos, as cobras já fogem. Ó, seguinte, enrolei o rocambole. Gente, aqui a gente responde, canta, bate papo com os amigos, mas não pode perder o fim da meada, tá? E aí você vai dar uma enroladinha aqui no bacon, que faz toda a diferença, viu, gente? Dá um gostinho. O bacon é vida, né? Tem uma amiga minha que fala isso, né? E você sabe que eu fico contente? Porque, assim, antigamente o bacon era um vilão, né? Aí depois com essa coisa da dieta cetogênica, não sei se vocês já ouviram falar. O Dr. Baracate, que é um médico que sempre vem aqui, ele fala, na dieta cetogênica, por exemplo, você pode comer bacon numa boa. Essa aí é a dieta que meu pai vai seguir a partir de hoje. Então, e é uma dieta muito bacana de fazer mesmo. É gostosa, sabe? Só que não pode ter um carboidrato, mas nenhumzinho, nem fruta. A coisa é séria. E pra você fazer uma cetogênica, não. Aí eu comecei a minha dieta hoje. Ó, gente, é o seguinte. Tá pronto. Opa. Tá pronto? Não. Tem que botar no forno, né? Ah, que susto. Aí vai pro forno. Tá vendo como eu não cozinhei nada? Vindo essa forminha aqui, mas eu vou colocar nessa daqui, que eu acho que é mais normalzinha que todo mundo tem em casa. Pronto. Isso aqui é só levar ao forno e vai ficar aproximadamente de 30 a 40 minutos. Eu gosto de dar uma olhadinha, porque assim, com 30 minutos pra mim, que ela já tá mais pra douradinha, a carne fica mais mal passada. Mas aí é gosto. A gente fez uma mais bem passada aqui, porque falaram que vocês gostam da carne bem passada. É verdade isso? Olha, eu gosto de comer. Aí, mal passada, bem passada, a gente manda bala. Tem uma pergunta aqui que tá demais. Tá muito engraçada, quer ver? Olha que bonitinho. A Isabel Cristina, cidade de Ribeirão, lá em Pernambuco. Olha ali, é em Pernambuco. Oi, Isabel. Olha a pergunta. Fala. Você tem cócegas? Onde? No pé. Tem um complemento aí. Não, Deus me livre, no pé, mas é muito, assim, até pra lixar o pé, se tiver. Ah, não dá pra encostar. É aquele negócio de manicure, fala, quer lixar ou quer esfoliar? Nunca lixar. Eu, de jeito nenhum, porque eu começo a dar risada dentro do salão. Tem que ser esfoliar só. Qual é o complemento? Não, era esse onde? Era onde? Era onde? Era no pé. Nossa, amor. Ela já respondeu direto as duas, né? Durinha, você tem mais uma. Eu tenho mais uma aqui do WhatsApp. A Esther Oliveira Uruaana. Uruaana. Goiás. Goiás, Goiás. Ela queria saber, Ciclos, se você já teve alguma cidade de Goiás? Já teve? Eu já tive. Acho que não, já foi. Não, eu não fui pra Goiás. Não? Não. Então vamos, né? Vamos pra Goiás, então. Vamos lá, pra dar uma passeada. Vocês têm show marcado em Goiás? Não, em Goiás agora. Nós já tivemos já em Goiânia. É que eu podia ir com vocês. Eu acho que a gente podia ir junto sempre. Cláudia, aquela nossa baguncinha do... Navan. Navan. Foi boa, né? Pode jogar com vocês? Eu quero servir um pedacinho de rocambole pra cada um. Por favor, Cláudia. Ô, gente, que tá em casa, vou colocar a telinha com os ingredientes. Você percebeu em casa, apesar da gente tá aqui fazendo essa bagunça que é ridículo de fazer esse rocambole? Vocês viram, né? É fácil. Qualquer pessoa faz. Então, carne com pacotinho de creme de cebola, mussarela, presunto, enrola, bacon, forno. Acabou. Simples assim. Tira a foto aí pra você não esquecer. Quem já sabia fazer, vamos lembrar, porque é uma receita gostosa e barata e faz sucesso. Eu vou fatiar um pedacinho dessa aqui. Maravilha. Pra vocês. Olha isso. Oi, Vita. Oi, Vita minha. Oi, core. E que isso, core. Si, estata. O primo, amore. O primeiro, último, sarai, pene. Opa! Que beleza. Cláudio, são as músicas que a gente canta lá na nossa cozinha, na Bela Itália. Que, aliás, agora a gente tem que fazer a troca, né? A Cláudio tem que ir com a gente gravar a cozinha. Olha, vocês dois se livram muito bem, né? Esse é o cor de rosa da Giovanna. Eu vou servir a Giovanna como eu faço lá no programa, né? Me conta uma coisa, como é que tá o programa em sucesso absoluto, né? O programa tá arrasando, Cláudio. A gente recebe mensagem dos fãs de A Bela Itália de todos os cantos desse Brasil. É sensacional. E o programa tá tão bom, né? Tá gostoso, né? E é só carinho. Vocês estão de parabéns. É só carinho. O pessoal falando, olha, o programa é lindo. É muito curto, eu quero mais tempo. É uma loucura. Ô, Gi, vê se você gosta, Gi. A Giovanna tem a boca pequenininha, então. Você corta pequeno aí, por favor. Ele sempre serve a Giovanna no programa, olha lá. Aliás, tem um pedacinho do programa nosso, Cláudia. Vê se ficou gostoso, Gi. Ficou bom, Giovanna. Ficou terrível. Tem um pedacinho do nosso programa, Cláudia, que a Giovanna adivinha o ingrediente da comida. Então a gente coloca alguma coisinha na boca dela pra ela adivinhar. A primeira vez foi alcapar, depois foi cebola. Nossa. Teve um dia que foi pimenta, né? Eles fazem sacanagem comigo lá. Ô, Giovanna, não deixa não. Eles têm que se tratar como uma rainha, Giovanna. Tava lembrando de uma coisa agora também, Cláudia. É bullying, viu, Cláudia? Cláudia, eles vão cantando. Eu vou servir o outro pra você, já, já, Valsani. Mas eu tô com a vontade de provar isso aqui. Prova, prova. Qual foi o primeiro programa em que a Bela e os tenores cantaram, aí? Lembra disso? Como foi bacana? Foi aqui mesmo. Aqui. Hum. Aqui, a gente estreou. Ô, gente, ficou bom o seu cambole, hein? Tá ótimo. Olha que chique, hein? Deixa eu pegar um outro garfinho pra agir. Ai, que carinho por quê? Ele te deu com recheio, Gi? Deu? Tá uma delícia. Você provou? Tá uma delícia. Não, provei, mas eu provo de novo. Nossa, mas tá bom mesmo, tá? Hum... Gente... Aqui a gente não tem problema, né? A gente come mil vezes. Olha a cara dos meninos. Olha o Bruno. Não, tá gostoso mesmo. Hoje estão aqui o Bruno e o Fabrício. Os filhos do Cedro. Venham aqui, venham aqui. Deixa eu dar um beijo em vocês. Eles são tímidos. Você é o Bruno. Esse é o meu filhinho. Filhinho do Doriã. Filhinho com a sua, olha. O Fabrício. O Fabrício tem o cabelo azul pra combinar com ela. Tá muito na moda. Era verde do Palmeiras, agora é o reflexo do céu, né? Você é palmeirense? Não, os dois são palmeirenses aí, nossa senhora. Eu e a Giovana somos... Ninguém é perfeito, né? Mas esse é seu filho. Esse é meu filho. E você não é palmeirense, ele é? É. A mãe é corintiana, olha. A mãe é palmeirense. A mãe é palmeirense, desculpa. A mãe é palmeirense. A família toda é de palmeirense. Não sou eu, corintiana. As figuras. Alguém tinha que ser feliz, né? Você também canta? Ah, eles... Mais ou menos assim. Mais ou menos. O que que você canta, por exemplo? Qual que é o mais e qual que é o menos? Ah, não sei. Bela Tchau, eles cantam? Bela Tchau, eles cantam. Então, você canta também, Fabrício? Bela Tchau, então vamos de Bela Tchau? Mas olha aqui, Cláudia, olha aqui, a Flora Kelly, mandou pra você. Pra mim mesmo? É, a gente tá adiantando o dia dos namorados. É pra você e com o seu marido. Que coisa mais linda. Olha aqui, olha. Olha, essa é uma homenagem nossa, da Bela e os Tenores, pra você. Obrigada. Porque, como o Armando puxou o assunto aqui, a nossa estreia como Bela e os Tenores foi no seu programa. A gente deve muito a você, que é a nossa madrinha. Nossa madrinha, vai ser sempre a nossa madrinha. A gente nunca esquece disso, a gente sempre lembra com muito carinho de você e do seu E a gente precisava te homenagear. É verdade. De ter trazido a Bela e os Tenores. Flores para uma flor. Pra mim é uma honra tão grande trabalhar com vocês, agora poder falar assim, meus colegas de trabalho. Ai, que gostoso, gente. A honra é nossa, Cláudia. É nossa. Muito feliz. E eu tô muito feliz com o sucesso que vocês estão fazendo. Que vocês façam cada vez mais. Obrigado. Porque o Brasil precisa de programas assim, com boa qualidade. E pra quem ama música, então, é tudo bom. Pra gente tá sendo uma coisa maravilhosa. Todo sábado. Todo sábado, às 7 da noite. Não perca a Bela e a Itália. Na Rede Vida. Ai, tá uma delícia. Vamos cantar um trechinho? Amanhã tem até poderoso chefão, viu, no programa. Tem? 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 Então, solta pra fazer com playback bonitinho. Vamos lá. Quer fazer antes o oferecimento Zafari? Então roda a vinheta e a gente canta um pouquinho. Vai lá, solta a vinheta do Zafari, gente. Culinária Vida Melhor. Um oferecimento Zafari. Economizar é comprar bem. Então, agora sim, a gente vai de Bela Tchau. Vamos de Bela Tchau? Vamos lá. Solta a base aí que a gente canta, que é o Vivaço. Quero ver se esses meninos aí cantam mesmo pra valer. Falaram que cantavam. Fabrício e Bruno, hein? Estreando também na Cláudia, hein? Opa, foi, olha lá. Vamos ver? Você aí de casa pode cantar com a gente também. Vai, vai! 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 Uma matina, me son svegliato. Oh, bela Tchau, bela Tchau, bela Tchau, tchau, tchau. Uma matina, me son svegliato. E eu trovado o invasor. Oh, partigiano, portami via. Oh, bela Tchau, bela Tchau, bela Tchau, tchau, tchau. Oh, partigiano, portami via, eu me sento de morir. Tchau, 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 tchau. E se pedirem lá sua montanha. Oh, bela Tchau, bela Tchau, bela Tchau, 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 tchau. E se pedirem lá sua montanha. Que terlombra de bel fio ni rui. Tchau, 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 tchau. Toda a gente que passarão, lhe dirão que belas flores. E esse é o fio de partidão, bela, 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 ciao, ciao, ciao. E esse é o fio de partidão, bela, bela, bela. E esse é o fio de partidão, bela, 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 bela. Gente, fantástico, sensacional. Cláudia, a gente falava dessa série, aqui da última vez que nós viemos, Você falou dessa música, falamos da série, agora que eu tô assistindo. Muito bacana. Você não viu ainda? Eu não tinha visto ainda o Casa de Papel. Falaram que agora vai ter a terceira temporada, né? Isso. Os meninos é que sabem. Vai ter a terceira temporada? Vai ter, né? Só quero ver o que eles vão inventar pra ser bom, que nem a primeira e a segunda, não é? Eles que fizeram a gente assistir. Ah, eu amei. Desde o comecinho, né? Assim, tem gente que acha que aquele final foi muito feminino, né? Aquela coisa bem novela. Calma, olha o spoiler que eu não vi a temporada 2. Não, o final é o spoiler. O final é o horror. Morre todo mundo. Olha, você sabe o que eu era o dia que ficou nessa. Será que eu falo que todo mundo morre? Morre todo mundo morre? Olha, fica me enganando. Eu conto o final. Beijo, Cláudia. Obrigado, viu, madrinha. Nossa madrinha, Cláudia. Segurei, menina, que eu quero dar beijo e vocês também. A nossa querida Cláudia, obrigada. Muito obrigada. Muito sucesso, muitas felicidades sempre. Adoramos estar aqui de novo, Cláudia. Arrasaram, fizemos uma... Ai, que gostoso, né? Uma parceria nesse coral, nesse nosso trio. Nesse feriadão emendado, né? Eles puderam estar com a gente aqui. Ó, eu e os meninos pro Bela. Tchau, Bela, tchau. A gente faz essa parte do coral. Isso aí, isso aí. Beijo. Ai, eu vou levar minhas flores. Ai, que gostoso. Ai, eu quero ir passar com elas. Ai, nós vamos levar a comidinha toda, tá? Pode levar, pode levar, pode levar aqui a de vocês. A gente leva toda a comida.